A Marco Polo ergueu uma nova área de quase 20 mil metros quadrados dentro de sua fábrica Anahec, em Caxias do Sul. O setor já recebeu 30 de um total de 70 milhões de reais e é destinado à fabricação de componentes e subconjuntos. A mudança concentrou a fabricação de itens metálicos para carrocerias num só lugar, trazendo mais produtividade e sinergia. A área se adapta aos novos conceitos da indústria 4.0 e é dividida em várias células para corte, dobra e soldagem de tubos e chapas. O novo centro de fabricação de componentes vai empregar 180 colaboradores num primeiro momento.